Mas o nosso show não para continua, essa atração tá vindo de Bizeu, Pernambuco Ele canta Estou Aqui e Estou Aqui, a música dele é sucesso no Brasil E é com muito prazer que a gente recebe aqui João Augusto no nosso programa Maestro Jefferson, salta o sucesso, bem-vindo querido, vai Maestro! Estou Aqui, pensando em ti Você deixou um vazio em mim E é isso que eu ando, pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Sei que não mereço Existir Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Estou aqui Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E é assim que eu ando E é assim que eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar Não vou chorar O seu amor O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Volta, vem me amar Volta, vem me amar Sei que não mereço Sei que não mereço Esse fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Solta, vem me amar Solta, vem me amar Meu amigo João Augusto Do programa da família Cearense E aí